Vocês viram que o Lula ontem mesmo foi denunciado na Operação Lava Jato por lavagem de dinheiro por causa de uma doação da Odebrecht para o Instituto Lula. Posso garantir uma coisa para você. Aguarde mais denúncias para o mês que vem, para o outro, pelo menos mais duas ou três até o final do ano. Vou explicar com calma por que isso vai acontecer, mas pode ficar tranquilo. Eu explico com calma. Vem comigo. Olá, meu amigo, minha amiga. Tudo bem com você? Meu nome é Roberto Cardoso. Vamos direto ao assunto? A Operação Lava Jato, como a gente conheceu, com Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, o japonês da Federal, que ia lá às seis da manhã prender todo mundo, essa Operação Lava Jato acabou. Ela poderia até já ter acabado definitivamente. No papel ela ainda não acabou, mas até o fim do ano ela acaba. Eu vou explicar por que ela vai acabar. Faz muito tempo que os políticos querem acabar com a Lava Jato. Não estou falando de PT, não. É político da direita mesmo. É o centrão que quer acabar. Lembra naquele áudio vazado do Romero Jucá, que ele falava do grande acordo nacional com o Supremo, com tudo? Aquilo é 2015. Ele falava lá, precisa estancar a sangria. Estancar a sangria é acabar com a Lava Jato, porque ela estava indo atrás deles. Fizeram uma Lava Jato para pegar o PT e estava pegando a direita. A verdade era essa. Então eles queriam estancar a sangria. Estancar a sangria e acabar com a Lava Jato. Agora que o Bolsonaro está no poder, Bolsonaro sempre foi do centrão, o próprio centrão agora está mais do que nunca no poder, eles estão acabando com a Lava Jato mesmo. Já podia ter acabado agora. Queriam prorrogar por mais um ano, o Augusto Soares só prorrogou por quatro meses. Então todo mundo já sabe. Em dezembro acaba definitivamente a Lava Jato. Nesse período é já o canto, o canto do cisne, né? O cisne canta quando ele sabe que ele vai morrer. A Lava Jato vai fazer o quê? Vai atacar o Lula. Mesmo que sem provas, mesmo que sem elemento nenhum para atacar, mas ela vai atacar porque é a chance que ela tem de continuar existindo. Então essa denúncia, por exemplo, da doação para o Instituto Lula, veja, uma doação que foi feita de maneira legal, né? Você vê o Instituto FHC. O FHC tem um instituto que recebe doações. A Fundação José Sarney. Sarney tem uma fundação também que recebe doações. Todo mundo pode receber doação. O Instituto Lula não. Instituição no papel, né? Doação bonitinha, pagou imposto, tudo discriminado, mas dizem que é propina. Denuncia o Lula. Não tem prova, não tem nada material que comprove, mas está feita lá a denúncia. Vai encher um saco um pouco, mas não vai dar em nada. Primeiro porque não tem provas. E segundo porque exatamente porque a Lava Jato está para acabar, ela está desmoralizada, as sentenças do Moro estão sendo anuladas, não tem condição de você levar a sério uma denúncia dessa. Ela vai ficar lá parada, vão falar dela de vez em quando, os bolsominios vão fazer manchete, mas não vai passar disso não. Só que pode ter certeza, eles vão soltar qualquer coisa em outubro, em novembro, porque é a única chance deles tentarem sobreviver. Sabe quando você não tem mais nada a perder e você atira para qualquer lado? É isso que a Lava Jato vai fazer. E o alvo dela sempre é o Lula. Então vocês podem esperar. Vai ter mais denúncias contra o Lula. Não é para se preocupar. Estou dizendo para vocês, o Lula não vai voltar a ser preso. Está a Lava Jato, quer prender o Lula. Não vai prender ninguém. Não vai. A Lava Jato acabou já. Já acabou. Em dezembro acaba a Lava Jato. Os processos não acabam. Os processos continuam na justiça, mas estão todos sendo anulados. As sentenças do Moro estão caindo uma a uma. E depois de você julgar a suspeição do Sérgio Moro, você também tem uma ação lá que a justiça tem que julgar o quanto antes, que é a suspeição dos procuradores. Porque esse sim, se o Sérgio Moro perseguia o Lula, esses procuradores mais ainda. Eles continuam perseguindo o Lula, oferecendo denúncias sem provas. Isso, além de ser suspeito, é abuso de poder. Então existe lá também uma ação que pede a suspeição dos procuradores para acusar o Lula. Então o momento é péssimo. Eles estão extrapolando, com certeza. Eles não têm por que fazer isso. Eles não têm provas. Eles não têm elementos. Eles estão simplesmente tentando sobreviver. E para isso estão atacando o Lula. O que eu queria que você se tranquilizasse é que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. A Lava Jato está desmoralizada. O próprio governo federal não está tão preocupado assim com o Lula agora. A preocupação maior é com o Dória e com o Sérgio Moro. Nesses daí, eles vão bater. O Ministério Público, a Receita, o próprio Bolsonaro, ele vai bater nesse daí. E o Lula daqui a pouco vai estar com os direitos políticos de volta. Aí ele vai começar a ser perseguido de novo. Mas não dentro da Lava Jato. Por qualquer outra instância da justiça. A perseguição ao Lula nunca vai acabar. Nunca vai acabar. Desde os anos 80, o Lula é perseguido. O Lula já foi preso nos anos 80. Sempre com fama de paderneiro, que faz greve. A classe média brasileira odeia o Lula. Esse é um ódio que não é de agora. Isso foi alimentado pela Rede Globo ao longo dos tempos. Então você não estranhe, tá? Novas denúncias virão. A vida do Lula é essa mesmo. É ficar na justiça tentando provar que ele não fez nada. E aparecendo denúncia, 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 denúncia. Você não estranhe. As denúncias vão aparecer. Mas tá tranquilo. Não vai dar em nada. Tá bom? Era isso que eu tinha pra falar pra você. Vocês só aguardem as denúncias que vão aparecer. Não se preocupem. Não vai dar em nada. O Lula não vai ser preso. Não tem nada disso, não. É só o desespero da Operação Lava Jato. Certo? Se inscreva no canal pra receber mais informações como essa. Um grande abraço pra você. E eu já fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri